Já está controlado o vazamento que ocorreu no último sábado no canal do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Segundo o Ministério da Integração Nacional, o rompimento não vai impactar o cronograma das obras e as medidas de reparação não trarão custos adicionais ao governo federal. Com 477 quilômetros de extensão, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.